Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sétimo ano. Então, na aula de hoje, a gente vai terminar os exercícios aqui do capítulo 11, das páginas 182 e 183. Certo? Vamos começar? Bom, na página 182, tem dizendo assim, considere os quatro táxons abaixo relacionados, certo? E aí eu tenho o burfo, Dorbigny, Lidófolis, Dorbigny, Didelphys albiventris e Didelphys marsupialis, certo? Em relação a eles, é correto afirmar aqui. A resposta correta é a letra D. Os táxons, 3 e 4, são de espécies diferentes, mas do mesmo gênero, certo? Aqui, sexta questão. A amostra de duas plantas chegaram ao centro de toxicologia, acompanhadas de um parecer médico e do seguinte lado técnico. A gente tem aqui paciente 1 e paciente 2, certo? No quadro, a gente tem assim, ó. No quadro do paciente 1, eu vou ter intoxicação por ingestão de raízes da mandioca brava, certo? Só que... O nome científico dela é Mahiroth utensima, e a amostra veio do Mato Grosso. E o paciente 2 também tem intoxicação por ingestão de raízes da mandioca brava, e vai ter também Maniroth dulces. Percebam que o nome vulgar é o mesmo, mandioca brava, mas o nome científico é diferente. Uma veio do Mato Grosso e a outra veio do Rio Grande do Sul, certo? E a questão faz o seguinte. Verificou-se que havia pequenas diferenças na composição química de cada amostra. Embora o mecanismo de ação de ambas fosse muito parecido, e os sintomas da intoxicação dos mesmos. Tal resultado era. Então a gente tem aqui a resposta correta, a letra A. Esperado, pois embora pertencesse ao mesmo gênero, trata-se de espécies diferentes, certo? Certo na questão, que foi a questão que a gente parou aí na última aula. Leia o texto abaixo, né? Na região sul do Brasil, há um pássaro, conhecido popularmente como cordeal, classificado pelos biólogos como Pororaria coronata. Essa mesma espécie também vive no Pantanal do Mato Grossense, onde recebe o nome popular do galo de Campina. Nesse mesmo lugar, vive também a espécie Pororaria capitata, conhecida localmente como cordeal. Como se não bastasse a confusão do Nordeste brasileiro, dá-se o nome do galo de Campina, a uma terceira espécie do mesmo gênero, Pororaria dominicata. Certo? A gente tem aqui as três espécies. Pororaria coronata, Pororaria capitata e Pororaria dominicata. Certo? E a questão é o seguinte. Conforme descrito no texto, existe muita imprecisão na comunidade a respeito dessas espécies, dada a sua semelhança física. Com base nesse contexto e em seus conhecimentos sobre nomenclatura científica e classificação biológica, analise as proposições abaixo. Então a gente tem aqui cinco proposições. A primeira diz o seguinte. As três espécies mencionadas pertencem ao mesmo gênero, Pororaria. Correto? A segunda diz o seguinte. A nomenclatura científica é importante justamente para evitar dilemas como esse. O nome científico é único e universal. Ele designa apenas uma espécie. E no terceiro, cordeal e galo de campina são epítetos específicos, como as três espécies cidadas abaixo? Não. Cordeal e galo de campina são nomes vulgários. Certo? E quarto, a forma de escrever o nome científico de uma espécie varia de acordo com o idioma do local onde essa espécie se encontra. A forma de escrever o nome científico não. O nome científico é mundial. Então a alternativa correta é a letra A, pois certas estão corretas e a primeira e a segunda. Certo? Oitava questão. Entre 1930 e 1940, Dabiusk e Maia propuseram o conceito biológico de espécie. Segundo eles, uma espécie é um conjunto de populações cujos indivíduos, em condições naturais, são capazes de acasalar e produzir descendentes férteis, estando reprodutivamente isolada de outras espécies. Duas espécies apresentam isoladamente isolamento reprodutivo. Quando seus membros não se cruzam em condições naturais, ou caso cruzem, seus descendentes são férteis, isto é, não produzem filhotes. Por exemplo, a égua, ecos, cabalos, e o jumento, ecos, azinhos, cruzam com facilidade. Porém, seus descendentes, chamados popularmente mulas, caso seja fêmea ou burro, caso seja macho, não apresentam capacidade reprodutiva. Ou seja, a égua e o jumento aí podem se reproduzir, mas não geram descendentes férteis. Certo? Desse modo, podemos concluir que a mula e o burro são exemplos de indivíduos. A gente tem aqui a égua, fêmea, e o jumento, o jegue, macho, ou asno, cruzam e podem gerar a mula se for fêmea e o burro se for macho. Certo? Então, está perguntando aqui, a mula e o burro, eles são híbridos, são a mistura de duas espécies e eles não vão ter aí uma fertilidade, certo? Eles são inférteis, ou seja, não geram novos descendentes. E a gente tem aqui, na página 183, que diz o seguinte. Se é unirmos as famílias caníde, cães, ursíde, ursos, iníde, hienas, infelíde, leões, veremos que todos são carnívoros, portanto, pertencem ao mesmo, a ou ao mesmo ou mesma ordem. Certo? A alternativa correta é a letra B de bola. Vamos agora resolver as questões da página 192, certo? Na página 192, a primeira questão diz o seguinte. Por que os vírus são considerados seres vivos? E o que eles são, na verdade? Eles não são considerados seres vivos porque não apresentam um metabolismo próprio e eles dependem de outros seres vivos para viver, certo? E aí eles têm essa característica de não serem considerados seres vivos. Então, seu ciclo de vida é incompleto, certo? Eles são partículas de DNA ou RNA envolvidos por uma estrutura proteica, certo? Então, gente, aqui dando continuidade, certo? A gente estava respondendo essa primeira questão, certo? Da página 192, ó. Por que os vírus não são considerados seres vivos? Porque, basicamente, eles não têm metabolismo e também não possuem células, certo? Segunda questão. Todos os vírus causam doenças nos seres humanos. Essa afirmação é correta por quê? Não. Existem vírus que causam doenças em outros grupos de seres vivos, certo? Vírus que causam doenças em bactérias, em algas, em protozoários, em fungos e em plantas. Entretanto, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam parasitar alguma célula para poder se dividir. Então, não existe vírus sem estar utilizando a maquinaria química e biológica de outra célula. Ele sempre vai usar mecanismos do outro, certo? Aí, essa característica a gente chama de parasitas intracelulares obrigatórios, certo? Terceiro. O que se pode fazer para evitar o contágio do HIV? Então, o HIV é uma questão muito delicada, certo? Mas aí, basicamente, a gente pode evitar contato com seringa e sexo com proteção, certo? Quarta questão. Quais são as principais doenças causadas por vírus? Então, nós temos a cachumba, rubéola, sarampo, gripe, varicela, conhecida como catapora, febre amarela e dengue, certo? Então, quinta questão. Analise o texto publicado pelo jornal acerca dos vírus e responda o que o texto está incorreto. Chegada de vírus mais fortes que causam doenças como qualquer luxo e cólera e febre amarela preocupam médicos. Ó, doenças como qualquer luxo e cólera não são provocadas por vírus e se por bactérias, certo? Isso aí foi fácil. E essas daqui a gente já fez, né? A gente vai resolver agora as questões desse capítulo aqui, do capítulo 13, certo? Mas antes vamos revisar alguns conceitos. Ó, no reino monero a gente tem bactérias e arcaias, certo? Elas podem ser produtoras. Podem ser decompositores, né? De matéria orgânica morta. Nós temos aqui a estrutura das bactérias, cólculos, vacílios, vibriões. Reprodução. Pode ser reproduzida e formar sexuada. Bipartição. E elas fazem esse mecanismo aqui, ó. Conjugação. Que é trocar DNA. Elas são heterotróficas, né? A maior parte. Também podem ser autótrofas. Podem fazer fotossíntese, né? Ou quimiosíntese, que é um processo análogo. Tem ainda os cínios bactérias. Cínios de azul, como vocês conhecem de Among Us. E são as algas azuis também, né? As bactérias azuis. Tem diversas importâncias. Elas fixam nitrogênio. Fazem aí, ó. O ácido lático. Que serve pra fazer iogurte, queijo, etc. E as doenças mais comuns são tuberculose, leptospirose, cólera, tétano, certo? Aqui são algumas características, né? Das arqueobacterias enquanto é o modo de vida. Podem ser extremófilas, aloftas ou termófilas. São arqueobacterias que vivem em condições muito extremas. Seja ele de sal, de temperatura, etc. Metanogênicas, que produzem metano. Aloftas, que vivem em ambientes com muito sal. Termófilas, que vivem em ambientes muito quentes. Certo? Então, a gente tem aqui, a partir da página 203, aí, os exercícios da aula de hoje. Certo? Que vantagem tem a bactéria em realizar a reprodução sexuada por conjugação? Então, aumenta a variabilidade genética, certo? Tornando essa bactéria apta a sobreviver. Principalmente se a outra bactéria estiver passando alguma informação importante no seu material genético, como a resistência a algum antibiótico, certo? A produção de uma substância que permite que ela se reproduza mais fácil, certo? Segundo, de acordo com a nutrição, as bactérias podem ser classificadas em autótrofas ou heterótrofas, certo? Quais diferenças entre os dois tipos de bactérias. As bactérias autótrofas, elas produzem em seu próprio alimento, fazendo quimiosíntese ou fotossíntese, certo? Já as bactérias heterótrofas ou heterótrofas, elas nutrem-se de outros seres vivos, sendo caracterizadas como parasitas ou decompositoras. Outros decompositoras recebem o nome também de saprófita. Bom, terceira questão aí da página 203. Algumas bactérias são patogênicas, ou seja, elas causam doença, ou causam as toxinas que produzem. Esse é o mesmo, é o caso do Clostridium tétano, né? A bactéria que causa o tétano. Uma bactéria anaeróbica, né? Ou seja, que não respira oxigênio, anaeróbica obrigatória causadora de tétano, essa bactéria não invade o organismo, mas libera a toxina tetânica, que afeta o sistema nervoso e produz rigidez muscular. Quando prolifera em feridas profundas, entretanto, quando a bactéria infecta feridas superficiais, não ocorre tétano. Explique por que o tétano só ocorre em feridas mais profundas. Basicamente, porque em feridas mais profundas, certo? Não tem anaeróbico, não tem oxigênio. E aí, auxilia no desenvolvimento da Clostridium tétano, e aí ele vai causar a doencinha lá, né? Que é o tétano. Se você um dia aí achar que pegou, você pode ir no posto e tomar uma vacina aí, muito eficaz, certo? Aqui, quarta questão. Um professor explicou aos alunos que se houver um bom suprimento de comida, espaço suficiente a partir de uma única bactéria, podem surgir em cerca de 10 horas mais de 1 bilhão de bactérias. Que características desses micro-organismos explica essa rápida multiplicação? Então, o que vai explicar é a reprodução assexuada por divisão binária, né? Se eu tenho um organismo só, ele vai virar 2, cada um desses 2 vai virar 2, então eu vou ter 4. Cada um desses 4 vai virar 2, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um desses 8 vai virar 2, certo? Então, o crescimento aí é exponencial. Agora na página. A automedicação pode oferecer risco de intoxicação pelo uso indevido de medicamento ou prejudicar o efeito da medicação sobre as doenças, como as causadoras por agentes patogênicos. Um estudo realizado pelo Instituto Adolf Lutz mostrou que o principal agente causador da meningite bacteriana aumentou sua resistência a antibióticos nos últimos 2 anos. Segundo o Instituto, antibióticos como penicilina, amplicilina, ainda podem ser usados em tratamento de meningites causadas por bactérias, mas são necessárias doses maiores para combater a doença. Como o uso indiscriminado de antibióticos está relacionado ao aumento da resistência das bactérias desses medicamentos? Quando você usa bactéria, você vai matar as bactérias sensíveis ao medicamento, certo? Mas percebam que ela está estimulando o ambiente a escolher o organismo mais apto e aí o que sobreviver, né? A bactéria que sobreviver, ela vai ser resistente àquele antibiótico e por conjugação, se ela encontrar com outra bactéria, ela pode passar esse DNA para frente aí com outra bactéria, certo? A gente tem aqui a sexta questão, página 204. Considerando-se as doenças gripe, paralisia infantil, gonorreia, doença de chagas, amarelão, cólera, tuberculose e febre amarela, pergunta-se, quais delas são possíveis de tratamento de antibiótico e por quê? Bom, daqui eu só tenho gonorreia, cólera e tuberculose, são doenças que eu posso tratar com antibiótico, porque são doenças causadas por bactéria, certo? E tem aqui uma charge, as bactérias em solidão, máxima. Gosto de um pouco de solidão, sinto aflorar minha dupla personalidade, saco? Minha solidão dura só 20 minutos, que é o tempo que a bactéria começa a se dividir, certo? Ó, sétima questão. Um dos processos reprodutivos das bactérias foi representado humoristicamente na tirinha acima. A partir da sua análise, responda. Qual o tipo de reprodução das bactérias? Divisão binária, né? Tipo de reprodução assexuada. Descreva, resumidamente, as características de aplome geradas por esse mecanismo. Então, os filhotes nas filhas, gerados por meio da divisão binária, são geneticamente idênticos entre si e a célula antecessora que lhe dê origem. Então, a gente vai aqui para a página 205. Página 205, certo? Primeira questão. Um organismo unicelular sem núcleo diferenciado causador de infecção em ratos provavelmente será uma bactéria ou algum vírus, um fungo ou um protozoário. Uma bactéria, que é a leptospirose. Certo? Bacilus são bactérias em forma de bastonete, né? Como a gente viu lá no comecinho, entre as características de bactéria. O micro-organismo, Vibrio cholere, causador de um quadro de diarreia intensa, conhecida como cólera, é um tipo de organismo unicelular. Assinala alternativa que identifica corretamente o tipo de organismo e o reino de a qual pertence. Reino monera e organismo e bactéria. Certo? Quarta questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta. Então aqui é bacilus, estreptococcus, estafilococcus e tétralis. Certo? A sequência correta é 3, 2, 4 e 1. Certo? Letra correta é a alternativa B. Quinta questão. É uma questão de anem bem extensazinha para a gente ler agora. Casos de leptospirose crescem na região MPS em 12 anos e está desde janeiro em tratamento de leptospirose. Ela perdeu a tranquilidade e encontrou nos ratos os vilões de sua infância. Se eu não os matar, eles me matam. Diz. Seu medo reflete um dos maiores problemas do bairro. A falta de saneamento básico e o cúmulo de lixo. Notícia de 1997. Oito suspeitos de leptospirose. A cidade ficou sob as águas na madrugada de anteontem e além de 120 desabrigados, as inundações estão fazendo outro tipo de vítima. Já há oito suspeitos de casos de leptospirose transmitida pela urina de ratos contaminados aí. Isso em 1999, né? A ocorrência de leptospirose está relacionada às precárias condições de infraestrutura sanitária e à alta infestação de roedores. As inundações propiciam a disseminação e a persistência de agentes causais no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. Na foto, periferia de Manaus inundada em 2012. E aí o enunciado diz o seguinte. As notícias dos jornais sobre casos de leptospirose estão associadas aos fatos. Primeiro, quando ocorre em um enchente, as águas espalham, além do lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali vivem. Segundo, o acúmulo de lixo, que é um ambiente propício para a proliferação de ratos. Terceiro, o lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de rios, entope os ruíros e compromete-os com o aumento das águas em dias de chuva. Quarto, as pessoas que vivem na região assolada pelo enchente, entrando em contato com o águas contaminadas, têm grande chance de contrair a leptospirose. Estão corretas a 2, 3, 1 e 5, certo? Então, a alternativa correta é a leitura A. E na sequência, né, também. Sexta questão. O principal tipo de reprodução das bactérias é a cisparidade, né, ou divisão binária. E última questão. Pália 206, né. Tem a ciena. As cienobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento da água servida à população, os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cienobactérias. A respeito desses organismos, é correto afirmar que eles são procariontes e fotossintetizantes. E é com essa questão que a gente acaba a aula de hoje. Obrigado e até a próxima galerinha aí do sétimo ano.